O inverno deste ano aqui na região não foi muito favorável à produção dos pessegueiros. Entenda quais fatores afetam essa cultura em mais um vídeo do quadro Sistema de Alerta para a Mosca das Frutas. Esse ano, essas condições que vêm acontecendo durante o ano de 2019, não foram as mais adequadas. Por quê? Esse ano aconteceu uma condição que o período frio, ou seja, condições parecidas com o nosso inverno, começaram tardiamente. Ou seja, os primeiros meses que deveriam ocorrer um pouco de frio não ocorreram, retardaram. O que isso aí aconteceu? Que algumas plantas de baixa exigência de frio formaram algumas flores. E essas flores, depois com a chegada de frio nos dois últimos meses, ou seja, nos meses de julho e agosto, fez com que essas plantas, essas flores e esses frutos desenvolvidos, elas fossem perdidas. Essa foi uma consequência que não foi boa. A outra foi que os meses de julho e agosto ocorreu bastante frio. O número de horas de frio, que são temperaturas, o número de horas de temperaturas abaixo de 7,2 graus, foi semelhante à média. Só que a ocorrência de geada, em períodos que o persegueiro é extremamente suscetível à geada, que é quando tem um frutinho do tamanho de uma azeitona, até um pouquinho menor, fez com que também houvesse uma queda de frutos, principalmente as variedades mais precoces. Uma outra condição que aconteceu também, que não foi muito favorável, foram, nesse período de floração das variedades mais precoces, vários dias com chuva consecutiva durante a floração. O que que acontece? Diminuiu o número de insetos vaporizadores, ou seja, a fecundação das flores é pior, isso faz com que haja um baixo pegamento das flores e uma redução na produção de frutos. Então, essas condições, a gente acredita que possam prejudicar um pouco a safra desse ano e fazer com que haja uma redução de produtividade, principalmente relacionada com as variedades mais precoces. E uma dica, acesse o site do Laboratório de Agrometeorologia para consultar o Boletim Climático para os próximos meses.